Eu acho que cada não na minha vida, ele serviu de trampolim. Essa é a verdade, porque a gente tem que entender que a gente precisa dominar a nossa mente. Quando a gente recebe um não, às vezes aquele não nem é para o neto. Aquele não é para o meu produto, a pessoa não quer o meu produto naquele momento, ele não quer aquele serviço naquele momento, mas não é um não pessoal, não é um não para o neto. Então a convicção que o próximo sim está por vir é muito forte e a gente continua trabalhando. E eu não deixo a minha mente bloquear quando eu escuto um não. Porque se eu escutar um não e eu me bloquear, eu não vou dar o próximo passo. E aí eu vou ficar chorando na cama e dando uma de vítima. Então eu acho que o não não pode bloquear as pessoas. Então o que as pessoas têm que ter esse entendimento é que o não faz parte da vida. E o não muitas vezes está te corrigindo ou está te aperfeiçoando, está te lapidando para você ser melhor ainda, para que o próximo que você for visitar, a próxima porta que você for bater, você escute um sim. Talvez você escutou um não, porque você errou em alguma coisa, na apresentação, no valor, no preço, no produto, em alguma situação. Mas você fala, onde eu errei para levar esse não? E no próximo você tenta acertar. E não deixar aquele não te abater. Aquele não tem que ser um trampolim, tem que ser uma força para você fazer diferente. Além dos nãos que a gente escutava também nas vendas, escutamos até hoje. A gente escuta muito mais não do que sim, mas a gente está atrás dos sims. Tinha também a questão que eu chamo de ladrão de sonho. São pessoas que falam, você está louco, isso não vai dar certo. O cara com isso, não existe corretora de seguro, franquia. Até as próprias seguradoras que eu visitei, algumas, deram risada na minha cara. Falaram, esses moleques estão doidos. Você também foi, de certa forma, desencorajado por alguns? Foi criticado por alguns? Muito, Osanon. Na verdade, o que a gente mais é nessa vida é criticado. Porque as pessoas, o nosso sucesso incomoda essas pessoas. E a árvore que dá fruto sempre leva pedrada. E essa é uma verdade. Então, tudo que a gente vai fazer, as pessoas colocam o dedo, vão falar mal, vão criticar. E tudo isso, assim como aquele não, ele tem que servir de trampolim. Porque isso confirma que você está no caminho certo. Porque você está sendo um alvo. Porque quem não é alvo não está sendo visto e não está fazendo nada na vida e na sociedade. Então, se alguém está te criticando, alguém está metendo porrada em você, é porque você está no caminho certo. Prego que se destaca, leva martelado. Leva martelado. E vai levar com força, com certeza. Principalmente quando você tem algumas ideias mais disruptivas. Como você franquear uma corretora de seguros. Onde já se viu isso naquela época ainda, em 2008, que você iniciou esse trabalho. Então, assim, isso não existia. E isso, as pessoas falam, isso não vai dar certo. Vai quebrar rápido, não vai funcionar. Então, principalmente quando a gente tem algumas ideias mais malucas. Que é natural do empreendedor ter ideias malucas. Porque a gente tem muita visão para muita coisa. E eu montei, há sete anos atrás, um clube de assinaturas de carnes nobres. Todo mundo falou, isso não vai dar certo. Como que você vai vender assinatura de carnes pela internet? Como que você vai vender carne pela internet? Como que esse produto vai chegar no Brasil, afora? Como que isso vai acontecer? Isso não vai dar certo, Neto. E a empresa já tem sete anos com sucesso. Então, assim, eu levei muita porrada também por isso.